Fala galera, tudo beleza? Como é que tá aí a quinta-feira de vocês? Espero que bem. E vamos aí pra mais um episódio do método do Gary Sheffy Linear Time Plane, esse método maravilhoso no qual tem contribuído muito aí pro crescimento de muita gente, né? E eu venho aqui pra mais uma compartilha de pensamentos em cima desse método maravilhoso, né galera? Você que tá aí nos acompanhando, compartilha, se inscreve no canal, compartilha com a galera que gosta desse tipo de assunto e quer crescer musicalmente, quer ver métodos novos, pensamentos novos. E é isso galera, sem mais delongas, vamos aí pro oitavo episódio da temporada, tá? Vou colocar na tela pra vocês, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu achar aqui, se forar... Foi! Vamos lá galera, quatro exemplar, né? Do Gary Sheffy, onde a gente tá fazendo o trabalho aí de sincronia corporal e o despertar também do failing, né? Em cima ali da proposta, lembrando a vocês que... A minha, o meu pensamento está em tempo dobrado, né? Na subdivisão, então... Eu vou interpretar semínima como colcheia, né? E colcheia como semicolcheia, tá? Como se estivesse trabalhando ali com queáuteras, não é isso? Estamos aí em double time, tá? Então vamos lá, ó... Ele vem ali fazendo pra gente uma pausa, né? Já no primeiro tempo, segundo, terceiro tempo, nós temos colcheias ali, né? Caixa e bumbo, quarto tempo, caixa. E aí ele vem fazendo essa troca, essa brincadeira aí com as melodias e subdivisões aí, né? Dos tambores. Então, ó... Ele vem fazendo essa melodia nos tambores, brincando aí com a sonoridade. Claro que tem uma proposta, né? De algum gênero, pode ser usada em algum contexto. Então precisa ficar bem atento, tá? Com relação a isso. Eu vou fazer a primeira execução lenta. Pra que vocês possam ver a sonoridade. E depois eu já vou fazendo ali na proposta que eu venho feito em 168... Entre 168 e 176, tá? Já com o pensamento ali em tempo dobrado, beleza? Se bora... Let's go! Então, galera... Como vocês viram aí na execução lenta, tem uma melodia muito bacana aí, nesse diálogo de bumbo e caixa. E aí no pensamento já dobrado, né? A gente vai ter um trabalho de sincronia aí forte, né? tem uma melodia forte aí, um trabalho bacana exige muita atenção domínio das subdivisões, uma boa leitura um bom trabalho de sincronia corporal resistência física e consistência nas notas isso é muito importante todos eles tem que andar juntos já vou fazer aqui no pensamento de 168 em double time bora, let's go então é isso galera, vocês viram aí o som, como fica a melodia, bem bacana é um trabalho forte, exige atenção, cautela porém, o resultado futuro, o resultado final disso é muito legal, é muito consistente você vai aproveitar bastante o resultado de tudo isso estudando focado o método que a gente está compartilhando o pensamento é esse aqui Linear Tiny Play, do Gary Sheffin lá na Hudson Music, ele custa aí 19 dólares e 99 centes por enquanto, né, talvez quando você, dependendo da época que você acessar lá o site, possa ser que ele esteja em outro valor tá, essa é a forma digital, vale muito a pena, super indico, tá galera, vai lá você que quer investir em conhecimento tá aí um método muito top pra você estudar e desenvolver aí a sua musicalidade, tá galera que quer fazer aula comigo, não tá conseguindo fazer aula de forma presencial tem o meu curso da Hotmart, tá gente tem a plataforma lá da Hotmart, vou botar aí na tela pra vocês, ó tem o ebook, né, o estudo dos paradidos tem o curso de leitura rítmica, pode ser o curso adquirido já você paga uma vez só, é vitalice tem as videoaulas lá gravada ou pode ser, né, em videoconferência tem o curso de bateria que também vem na mesma linhagem tem o curso todo gravado lá, mas se você preferir pode fazer online comigo também por videoconferência e tem também o outro ebook, guia de estudos que é onde eu compartilho a ideia de você sempre ter um preset e manter a manutenção dele além dos outros assuntos que você vai estar estudando tem que ter um preset assim de manutenção pra você poder sempre estar em boa forma, condicionado beleza, galera? hoje a gente tratou de um assunto muito bacana os vídeos vão ser mais resumidos, né, que o assunto é bem curto e a gente ainda tem muitos episódios aí pela frente espero que vocês tenham curtido compartilhe aí com a galera que gosta desse tipo de conteúdo se inscreve no canal apoia esse projeto pra ele ter cada vez mais impulso né, e ter continuidade forte abraço a todos e valeu! tchau! 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 tchau!